Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim para te fazer um convite, um convite especial, importante, para que no próximo dia 21 de julho, ou seja, na próxima quarta-feira, você esteja conectado aqui com a gente a partir das 4 horas da tarde para o primeiro Fórum de Sanidade da Soja, que é uma promoção aí da PHC do Brasil e a gente vai trazer muita discussão em relação às condições de sanidade da soja, o que vem acontecendo nas últimas safras, o que pode acontecer no futuro, quais as atenções que o produtor tem que ter em relação aos cuidados, ao dia a dia, no controle aí das doenças e pragas aí da soja. Óbvio, a gente tem um grupo seleto aí de pesquisadores participando e a gente tem trazido aqui entrevistas com esses participantes do evento. Um deles é o Fabiano Siqueri, CEO da Proteplan. Está aqui já o Fabiano com a gente, direto lá de Cuiabá. Fabiano está sentindo frio hoje, está frio aí em Cuiabá, Fabiano? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos, toda a audiência do Notícias Agrícolas. Está friozinho, está friozinho. Hoje está um pouquinho mais frio que ontem, né? Essa nova onda de frio aí que vem lá do sul. Chegou até aqui de novo, não tão forte quanto a passada, né? Onde chegou até a giá aqui em alguns lugares. Dessa vez não está tão frio, mas deu para tirar um casaquinho aqui do armário, né? Legal. Para a gente se proteger aqui dessas baixas temperaturas para o Mato Grossense, né? Porque eu não sou, estou há 40 anos aqui no estado, não sou Mato Grossense, mas para mim já é bem sensível aqui o frio. Antes da gente focar no tema que é essa questão da sanidade da soja, as preocupações para o produtor, Fabiano, queria que você contasse um pouquinho da sua história, a história da sua empresa, como é que vocês estão trabalhando e apoiando aí a pesquisa na região. Bom, eu estou no Mato Grosso já há 43 anos, né? Eu trabalhei durante 21 anos na empresa, importante empresa de pesquisa aqui do estado, onde eu construí a minha base de conhecimento, a minha carreira como pesquisador, né? Durante esses 21 anos trabalhando sempre com, mais focado em fungicidas, mas em toda a parte de proteção de plantas. E esse ciclo se encerrou em 2019, né? E a partir daí nós criamos a maneira que eu escolhi para continuar a minha carreira, né? Eu acho que a gente tem bastante lenha para queimar ainda e filho para criar também, né? Conta para pagar, então a gente precisa continuar trabalhando. E a maneira que eu encontrei de continuar ajudando aí os agricultores, contribuindo para o progresso da cultura da soja, do algodão, do milho, no estado do Mato Grosso, principalmente, foi a Proteplan. A Proteplan é uma empresa que foi criada com base nas minhas convicções, né? Eu convidei dois colegas que já trabalhavam comigo nessa outra empresa, o Ivan e a Alana, para serem meus sócios, né? Então, a gente trabalha em conjunto, aí somos um time que está bastante afinado. Que a sede da empresa é aqui em Cuiabá, né? Por isso que eu me mudei de Rondonópolis, onde eu morei todo esse tempo aí, né? Eu estou em Cuiabá há um ano e meio só. Para ficar um pouco mais centralizado dentro do estado, já que a gente conta com três estações experimentais, a gente está com uma estação experimental em Sorriso, com 45 hectares. Estamos com uma estação em Campo Verde com 24 hectares. E, esse ano, estamos indo para o Parecis, lá para Campo Novo, onde a gente vai ter uma estação de 40 hectares para trabalhar com pesquisa nas três culturas, né? Soja, milho e algodão. Nas diferentes disciplinas aí, fitopatologia, entomologia, fitotecnia, temos um pesquisador associado esse ano para trabalhar na parte de fertilidade e fisiologia. E também montamos uma joint venture com a agroefetiva na área de tecnologia de aplicação e agricultura de precisão. Então, a gente está abrindo o leque da Proteplan, estamos indo para a terceira safra já. E no intuito de contribuir com a agricultura, a pesquisa, acho que a pandemia deixou isso bem claro, né? A ciência, a pesquisa científica é primordial no processo de evolução, de solução dos problemas, é graças a ela que a gente tem evoluído. E estamos trabalhando nessa área, né? A gente também presta assessoria para alguns grandes grupos aqui do Estado. Temos uma associação também com algumas consultorias que precisam da pesquisa para orientar melhor os seus clientes. Então, estamos aí com vários projetos, mas sempre focados e no intuito de ajudar os agricultores com resultados seguros, resultados confiáveis de pesquisa que os orientem e fornecem informações para eles fazerem as melhores escolhas, principalmente na parte de cultivares e de proteção de cultivos. Muito bem. Então, vamos aproveitar esse seu know-how, Fabiano, para entender como é que anda a questão da sanidade da soja. O que está acontecendo com a soja? Que mudanças foram vistas pela pesquisa, por vocês, na hora que vocês estão no campo e que acabam chamando a atenção aí e, principalmente, é preciso passar isso para o produtor de alguma forma que ele consiga ser mais eficiente no controle e no manejo, obviamente, das suas lavouras? Bom, Alexandre, a agricultura é um processo em constante evolução, muito dinâmico. Eu, com essa vivência que a gente já tem na cultura da soja, do algodão e do milho, durante muito tempo, eu acompanhei, tive o privilégio de estar num momento que a soja sofreu uma ruptura muito grande, que foi a chegada da ferrugem asiática. Tivemos uma fase terrível de perdas, até descobrir, chegar em processos de manejo, que a gente conseguisse realmente controlar a doença e diminuir ou minimizar as perdas. Isso foi um processo muito longo, doloroso, que veio através da pesquisa. E o cenário muda. Todos os anos, principalmente quando a gente fala de organismos vivos, mutações ocorrem, produtos que antes eram eficientes, perdem eficiência ao longo do tempo, cultivares que tinham uma resistência para determinada doença, para determinado patógeno, deixam de ser pela modificação desses patógenos, da população desses patógenos. Enfim, a natureza, ela responde a cada ação que nós fazemos, a cada introdução de tecnologia que nós fazemos. Isso é muito desafiador. Então, o papel da pesquisa realmente tem sido, ano após ano, acompanhar isso, identificar essas, às vezes, sensíveis mudanças que ocorrem no comportamento desses fungos, desses insetos. Porque o que é o grande problema, entre aspas, que também é a nossa dádiva? Nós estamos num ambiente tropical, no qual a natureza nos propiciou, nos trouxe de bandeja uma condição de clima muito favorável para a agricultura, na qual, principalmente aqui no Mato Grosso, nós conseguimos duas safas por ano sem irrigação, o que é realmente uma coisa que chama atenção no mundo inteiro. Para isso, nós temos tecnologia de ponta, nós temos máquinas, nós temos produtos, fertilizantes de ponta e, principalmente, temos agricultores que acreditaram, se arriscaram, se aventuraram a se desafiar, a se arriscar e propiciar tudo isso. Mas isso é um preço. Essa intensividade da agricultura, de a gente fazer uma cultura, duas culturas e meia, às vezes, até por ano, isso modifica muito o sistema, e intensifica muito também o ataque de pragas e doenças. Então, essa intensificação da agricultura tem um preço. Muitas vezes, a monocultura que nós praticamos, de soja e milho todos os anos, isso é uma sucessão de culturas, não é uma rotação, né? Rotação de culturas se define por um período de tempo, um ciclo agrícola sem a presença da cultura, né? Mas como a gente tem soja e algodão, soja e milho todos os anos, isso não caracteriza uma rotação, e sim uma sucessão de culturas dentro da mesma safra. Então, isso traz consequências que, muitas vezes, se traduzem em problemas, em desafios para os agricultores, para os técnicos, que a pesquisa tem o papel fundamental de sempre estar trazendo soluções, ou validando inovações que possam contribuir para a gente diminuir as perdas que essas pragas e doenças podem causar na agricultura. Então, esse é o papel da pesquisa, é o papel que a Proteplan está inserido, focado no Mato Grosso, com experiência, com credibilidade, para contribuir para que a gente continue nessa evolução fantástica da agricultura brasileira. Muito bem. Você colocou muito bem esse dinamismo, né? Essa diferenciação que exige, a cada ano, você prestar atenção no que está acontecendo, para poder tomar as suas iniciativas aí e, quem sabe, até inovar nos manejos, trazer coisas novas aí para os cuidados com as lavouras. O que te chamou a atenção, Fabiano, nessa última safra? Na safra que acabou de ser colhida aí, a gente está falando especificamente da soja, e, obviamente, o milho também entra nessa história, né? Afinal de contas, estamos avançando aí, praticamente encerrando também a colheita do milho, se eu não me engano, aí no Mato Grosso, bastante avançado. Bom, todo ano, né, Alexander, a gente tem observações interessantes, podemos separar alguns aspectos aqui, vamos dizer, alguns fatos marcantes da safra com relação às culturas, né? Então, a primeira coisa que chamou a atenção no ano aqui foi o clima, né? O clima é o grande maestro aí da soja, da agricultura, de uma maneira geral, que determina que uma coisa muito importante para nós hoje é a época de plantio, né? Até para termos de, não só em termos de otimização, de produtividade, tudo isso, mas também a questão do escape da ferrugem e a sequência que vem depois, né? Do plantio da safrinha do milho, da safrinha do algodão. Então, se atrasou ali o plantio da soja, tem uma consequência gigantesca em todo o resto do planejamento aí. Esse ano foi bem marcante, né? Tivemos um atraso das chuvas aí, que prejudicou, né? Em maior ou menor grau, esse calendário de plantio. Depois disso, nós tivemos um ano, um clima também que judiou muito na colheita, né? No segundo, quinzena de fevereiro, com o primeiro quinzena de março aí, foi bastante chuvosa em algumas regiões, isso prejudicou sobremaneira. Algumas regiões em termos de colheita, atrasou mais um pouquinho o plantio do milho. Em termos de doenças, a gente não viu grande aumento, né? Devido ao clima aí, o clima foi um pouco até mais seco durante o período, durante a safra aí. Tivemos lá o relato daquele problema com apodrecimento de vagens, né? No Médio Norte, que ficou equacionado, que é um problema estritamente ligado à temperatura, né? A estresse climático, e não necessariamente uma doença nova, né? Obviamente, tem patógenos associados ali, depois que a planta entra nessa confusão fisiológica aí e apodrece, né? Chega a apodrecer uma grande quantidade de vagens, mas não é necessariamente uma nova doença. E por final, a gente teve aí, do aspecto biológico também, na cultura do milho, né? Um ataque muito mais severo, muito mais precoce. Não é a minha área, mas a gente observa, né? E tem pesquisadores da Proteplan que trabalham muito com isso. A parte de cigarrinho e milho, né? Que teve uma consequência bastante desastrosa para alguns híbridos. E para algumas regiões, a gente está vendo fruto agora no resultado da colheita. Bom, em termos de novidades, né? De inovação, o que a gente viu, né? Esse ano, por parte dos produtos aí, que a gente tem visualizado na pesquisa, né? Uma quantidade muito grande de novas formulações, né? Dos fungicidas convencionais aí, que a gente viu. Formulações aí, novos produtos de diferentes empresas, com diferentes formulações. Multissítio, treazóis, treazolentionas, enfim. Novos produtos que a gente tem acompanhado todos os anos. Vimos também um aumento da demanda por pesquisa dos produtos biológicos, né? Produtos aí, fungos, bactérias, que podem ser aplicados, né? Estão buscando ser aplicados para compor esse arsenal que a gente precisa tanto aí para se defender, né? Das diferentes pragas e doenças da cultura da soja. E também os produtos mais inovadores aí, os produtos que induzem as plantas ou a produzir substâncias que as protegem, ou a elicitar ou incitar os genes aí, incentivar os genes a produzir substâncias que as defendam, né? Então, a gente tem novidades bem vibrantes aí, que como pesquisador, me deixa bastante curioso e animado, né? Com os resultados que a gente já tem de alguns produtos dos últimos anos aí. No caso do Saori, né? Da PHC, que a gente vem trabalhando já há três anos. E tem mostrado resultados interessantes, que sem dúvida nenhuma, vão contribuir para que a gente tenha melhoria aí no processo de defesa das plantas de soja, né? A gente tem um resultado maior na cultura da soja com relação a isso. Mas que nos animam, né? Porque se os problemas nos incomodam, né? Ao mesmo tempo, eles estimulam aí as companhias a trazerem as soluções. Então, para nós pesquisadores, é sempre um aspecto bacana trabalhar com coisa nova, com novidade, né? E descobrir junto e ajudar a desenvolver esses produtos para que no futuro aí, bem próximo, os produtores possam usar e ter os benefícios também ligados a eles. É claro que no dia 21, enfim, você vai detalhar mais sobre essa questão do Saori que você colocou aí. Mas só para a gente entender, Fabiano, o que te chamou a atenção nessa tecnologia? Eu acho que a característica do produto é totalmente nova, né? É diferente do que a gente está acostumado a ter no mercado, que são produtos que matam efetivamente o fungo, né? Os fungicidas. Então, tudo que vier de diferente do que a gente já tenha, né? Dos modos de ação que a gente já tenha, acho que ficou bastante claro aí na, durante a pandemia, esse exemplo das vacinas aí, de novas tecnologias de vacina, de novos jeitos da vacina trabalhar no nosso corpo, é mais ou menos isso que a gente espera também na defesa das plantas, né? Tudo que vier contribuir para o nosso arsenal, né? Que a gente já tem, vamos dizer assim, uma quantidade interessante de produtos, né? Fugicidas, produtos que realmente, efetivamente, matam o fungo, né? Todo produto que vier, a forma de estimular, de uma maneira diferente, se defender, né? Ajudar as plantas a se defender de uma maneira diferente, é bem-vindo, né? Então, acho que a questão de modo de aplicação do produto, dose do produto ser bastante baixa, então, já não é um produto que tenha qualquer impacto ambiental que a gente sabe, mas a dose já é muito baixa. Facilidade de aplicação, né? Via tratamento de semente, tudo isso, acho que são fatores que vão estimular o produtor a utilizar esse tipo de produto, visto que os resultados da pesquisa reforçam, né? E confirmam que pode ser um produto que ajude, sim, o controle de doenças na soja. Pois é. Mais detalhes a gente vai ter durante o primeiro Fórum de Sanidade da Soja, no dia 21. Esse fórum é transmitido aqui pelo Notícias Agrícolas, a partir das 4 horas da tarde. Fabiano Siquieri faz parte de um time de pesquisadores, que esses pesquisadores estarão aqui com a gente, trazendo um pouquinho das experiências, das novidades, do que eles estão esperando e percebendo sobre o desenvolvimento, principalmente, da soja pelo Brasil afora. São pesquisadores de regiões diferentes. O Fabiano está lá no Mato Grosso, tem pesquisador do sul do país, tem pesquisador de Goiás, enfim, tem pesquisador de Minas. Enfim, a gente reuniu um time bem interessante, bem eclético aí, para justamente colocar para vocês o que tem de novidade e com o lema, rompendo as barreiras da produtividade. Ô Fabiano, só para a gente encerrar, qual que é a sua perspectiva com essa safra que está para começar aí, Fabiano? Ou qual é o alerta que você faz para os produtores, o cuidado que ele deve ter, enfim, a atenção que ele deve ter ao iniciar o próximo plantio? Bom, obviamente eu não vou puxar meu próprio tapete aqui, porque a gente vai estar participando depois da manhã desse importante fórum aí. Mas eu diria o seguinte, viu, Alexandre? Eu acho que as recomendações são sempre as mesmas, em termos de conceito. Eu acho que o produtor se preparar para um pior cenário, em termos de defesa do seu patrimônio, que é a sua plantação, não esperar um cenário muito favorável em termos de doença. Ah, eu não vou comprar tal produto, eu não vou me preparar bem, porque pode ser um ano mais seco, então vai dar menos doença, porque as perdas, a gente sabe, qualquer perda, principalmente nesse cenário de alto preço, né, da saca da soja aí, ele se torna um cenário bastante positivo e atrativo para o investimento, né. Se tem um ano que o produtor tem que ter poucas dúvidas do quanto investir, do quanto se proteger, são anos como esse, né, que os preços estão muito bons, das commodities de maneira geral, principalmente a soja e o milho. Então, qualquer perda que ele tenha com relação a insetos, ou principalmente doenças, né, essa perda significa bastante, né, mesmo que seja um saca de soja, duas ali, pelo preço que está hoje. Então, a minha recomendação é sempre uma recomendação muito conservadora, que se resume basicamente ao produtor se preparar da melhor maneira possível, para o pior cenário possível e, obviamente, contar sempre com assistência técnica de bons profissionais e buscar a informação naquela pesquisa confiável, naquela pesquisa segura, que ele tem a confiança, né, e possa ajudá-lo, ou já tem ajudado no passado, né, esse produtor produzir mais, né. Mas, deixa eu falar mais alguma coisa aqui, a gente puxa o próprio tapete, como eu falei da quarta-feira, né, então vamos deixar para a quarta-feira, que a gente explora um pouquinho mais essas recomendações aí, tá bom? Sem spoiler, né, Fabiano? Sem spoiler. Isso aí, isso aí. Muito bom. Fabiano, se quer, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, chamando o pessoal para esse evento do próximo dia 21, o primeiro fórum de sanidade da soja aqui no Notícias Agrícolas, uma realização da PHC Brasil para tratar de temas muito relevantes e importantes sobre a sanidade da soja mesmo, né, o que vem acontecendo nos últimos anos e o que pode acontecer daqui para frente, as novas tecnologias, o que vem sendo apresentado aí, o que a pesquisa está testando como eficiente aí para o controle de pragas e doenças. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, Fabiano. Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia a todos. Até a próxima. Tá aí, Fabiano Siquieri, CEO da Proteplan, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, e você que está ligado aqui com a gente, dia 21, a partir das 4 horas da tarde, horário de Brasília, evento imperdível promovido pela PHC Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Até a próxima. E aí Amém.